É preciso perdoar, João Gilberto. Você não mereceu, eu quis a ilusão. Agora dor sou eu, madrugada já rompeu. Você vai me abandonar, eu sinto que eu perdoe. Não, você não mereceu, eu quis a ilusão. Agora dor sou eu, pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei. Que é preciso perdoar. Foi você que não sentiu, que um homem como eu, que tem por quem chorar. Só sabe o que é sofrer, se um pranto se acabar. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar, eu sinto que eu perdoe. Você não mereceu, eu quis a ilusão. Agora dor sou eu, madrugada já rompeu. Você vai me abandonar, eu sinto que eu perdoe. Você não mereceu, eu sinto que eu perdoe. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei. Eu sei. Que é preciso perdoar. Foi você. Foi você que não sentiu, que um homem como eu, que tem por quem chorar. Só sabe o que é sofrer, se um pranto se acabar. É preciso perdoar. João Gilberto João Gilberto